Salve, rapaziada! Professor Brigitte Lima com a quarta dica de História do Amapá para vocês aí, concurseiros de todo o Brasil, que estão almejando uma vaga aí no serviço público. Dessa vez vai, hein? Vamos lá, senhores! A matéria, a disciplina é História do Amapá, tá certo? Sugiro que vocês aí que ainda não assistiram as outras dicas, que vá aí no nosso canal, assista, deixe seu like, curta, inscreva-se no canal, tá certo, senhores? Vamos lá! A quarta dica tem a ver, então, com a conquista da Amazônia pelos portugueses. Professor, por que os portugueses e não os espanhóis conquistaram a Amazônia? Bom, vamos tentar aqui entender alguns pontos para essa pergunta. Se vocês lembram que em 1494 nós tivemos um tratado vigorando que dividiu o mundo, para duas nações, o Tratado de Tordesilhas, é isso mesmo, divide o mundo para Portugal e para a Espanha. Se você pega o mapa, você consegue observar, tá, nessa questão aqui do mapa, que as terras, né, pequenas, algumas porções de terra ficaram para Portugal, que é exatamente essa daqui, essa região aqui, né, e você consegue perceber que são terras relativamente pequenas, ou seja, quantidade de terras totalmente pequenas. Com relação à Espanha, você consegue perceber que a Espanha tem uma vasta, né, uma área bastante grande para ser explorada em relação a Portugal. Esses lotes aqui, senhores, de Portugal, não é, e daqui a algum tempo se tornarão, então, as famosas capitanias hereditárias, né, que são aquelas capitanias que serão, então, doadas aos capitãos donatários para eles poderem administrar e depois aí tentar prosperá-las, né. Sabemos que não vai dar certo, isso é um modo de administração daquela época, né. E do outro lado aqui, que são as terras da Espanha, nós não tivemos nenhum tipo de capitania hereditária nesse exato momento. Bom, o que eu quero tentar aqui dizer para vocês, que o domínio amazônico, na realidade, a região amazônica, ela fica dentro da onde? A grande parte, a maioria delas, que eu digo extensão de terra, ela fica dentro dos domínios da Espanha. Mas por que, então, os portugueses é que vão conquistar a Amazônia, professor? Essa que é a questão, então, que você tem que se perguntar. Para poder responder a sua pergunta, nós temos que nos reportar alguns fatos, acontecimentos, né, que estão acontecendo lá na Europa. Esses fatos é que vão, então, responder essa pergunta da nossa quarta dica. Por exemplo, o evento mais importante que acontece nesse exato momento é a chamada União Ibérica. Bom, e como inicia, então, esse assunto da União Ibérica? Inicia no exato momento que nós temos o falecimento ou desaparecimento de Dom Sebastião, que naquele momento era o rei de Portugal, né? Então, o cara decide simplesmente ir para uma guerra, então ele é dado como desaparecido, dado como morto, não retornando, então, para o seu reinado. Então, nesse exato momento, o cargo de rei fica vago em Portugal. Logo em seguida, nós temos, então, o seu tio-avô assumindo o trono de Portugal, só que vem a falecer dois, três anos mais tarde. Então, tanto o seu tio-avô, tanto como o Dom Sebastião não deixaram, então, herdeiros. Então, nesse exato momento, o cargo de rei fica vago em Portugal, dando brechas para a Espanha solicitar esse governo para si. Só que, senhores, essa solicitação não é uma solicitação tão amistosa assim. A história nos conta que eles vão ter alguns conflitos, só que, no final das contas, Portugal será anexado, então, ao governo da Espanha, tornando-se apenas uma nação. Quando isso acontece, nós temos, então, a formação da União Ibérica, que nada mais é duas coroas sendo governadas por um único rei, que é, nesse caso, o rei da Espanha, Felipe II. Algumas características em relação a isso. Por exemplo, alguns cargos administrativos, algumas posses, então, de alguns portugueses, mais das classes burguesas, elas vão se manter ainda, esses cargos vão se manter ainda aos cidadãos ainda portugueses. Algumas consequências territoriais. Por exemplo, as colônias que eram pertencentes a Portugal, inclusive a do Brasil, passam a ser, então, da Espanha. Agora, vocês lembram lá, então, do Tratado de Tordesilhas? Você lembra que era uma divisão que dividia o mundo entre Portugal e Espanha? Naquele exato momento, segundo o livro de Paulo Dias Moraes, segundo o livro de Rodrigues, ele diz, eles afirmam que, praticamente, o Tratado de Tordesilhas, ele é anulado, possibilitando, então, nesse exato momento, o deslocamento, senhores, então, de Portugal para o interior do Brasil e, consequentemente, então, conquistando parte da Amazônia, conquistando a Amazônia. Nesse exato momento, uma das principais medidas que eles vão realizar será, então, o levante, a construção do Forte do Presépio, senhores. Forte do Presépio, que mais tarde, então, dará origem à cidade de Belém. No livro de Paulo Dias Moraes, ele afirma, categoricamente, que serão, então, portugueses e espanhóis que realizarão a construção desse forte, que mais tarde dará origem à cidade de Belém. Senhores, na próxima dica, nós iremos abordar, então, como é que vai ser a administração dessas terras, sobre o comando de Portugal, sobre o comando da Hispânia, como é que vai se dar essa relação. Eu peço que no próximo vídeo vocês fiquem ligados, nós trataremos, então, sobre a questão das administrações dessas capitanias neste período, tá certo, senhores? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curta. Se você não gostou também, deixe seu like aí e deixe nos comentários também quais as dicas que vocês gostariam de assistir nos próximos vídeos, tá certo? Forte abraço, fui!